É isso mesmo que você leu aí no título. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês jogos aqui do Roblox que te prometem dar Robux grátis. Quer dizer, eles prometem, mas não quer dizer que eles vão te dar mesmo, né? Eu vou estar testando esses jogos aqui com vocês. Existem vários jogos que dão Robux grátis. Alguns são verdadeiros e outros não. Tinha de enrolações e bora lá começar esse vídeo. Então, gente, já estou aqui na página do Roblox, tá bom? E agora eu vou pesquisar por jogue e ganhe Robux grátis. E olha a quantidade de games, gente. Muitos e muitos jogos dizem que você vai ganhar muitos Robux com eles. Mas está escrito New Observer Robux e parece ser muito bom, né? Bom, vamos ver qual que é desse jogo. Eu me interessei por ele, então eu vou estar abrindo ele aqui pra gente estar testando. Então, gente, o jogo abriu. E, bom, o jogo, como vocês podem perceber, ele é bem desenvolvido. Tem um bloco aqui que eu não sei muito bem se ele é um checkpoint, o que é. Mas, ah, olha, ele é um hobbies, como vocês podem ver, bem difícil, né? Um hobbies bem bom, vários níveis e fases. Basicamente, a gente tem que ir pulando tudo isso aqui até chegar no verde. Bom, como vocês já devem ter visto, eu sou extremamente boa no parkour. Gente, eu juro pra vocês que não foi de propósito. Eu, eu, eu... Tanto que eu tava dizendo, né? Eu sou muito boa aqui no parkour. Ai, morri de novo. Por quê? Ele fica rápido, minha gente. Quando você passa, ó, prestem atenção. Tem que ser rápida. Aqui, ó, pulou. Já pulou. Já pulou. Já pulou. Já pulou. E tem que ir rápido, ó. Uh, 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 uh. Morri de novo. Bom, hoje eu tô da paz. Eu não vou me estressar com um joguinho desse. Um joguinho que é fácil. Ah! O que aconteceu? Me tiraram do servidor! Bom, deixa eu ver esse segundo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada. Uau, bastante pessoas também jogou ele. Vamos dar uma olhada nesse jogo aqui. Esse aqui, pelo menos, se preocupou um pouquinho. Olha, fez pelo menos um hobbiesinho aqui, ó. Ali, acho que é o final. É ali. Vamos ver, né? E, gente, meu Deus, eu odeio isso aqui de ter que... O negócio sumindo e tudo mais. Eu não gosto. Me deixa estressada porque eu sou muito ruim. Ali, ó, gente. Ah, morri. Olha aí, ó, gente. Não consigo nem pular no bagulho. O problema é o computador, gente. O computador aqui não é bom. Eu só tô fazendo isso, passando todo esse estresse. Mas, no final, eu quero ver meus robux. Quero ver se eles vão realmente me dar meus robux. Apesar que se eu encostar ali, eu vou morrer e vou voltar ali, né? E não voltou do início. Não voltou do início. Voltou do início. Eu não tô acreditando. Acabei de fazer de papel de besta. Você... Eu sou a maior jogadora do mundo. Eu jogo muito. Corta essa parte também, vixe. Nada aconteceu. E como é que sobe pra lá? Poxa, não tem como, não. Ah, não, cara. Já sei que eu vou começar a me estressar. Não é possível. Ali não tem como pular, gente. Não dá. Não tem lógica. A física não permite. O Aysen deve estar chorando a essa hora. Só ser... Hum, acho que é uma até charada, hein? Acho que eu matei. Ai, eu sou muito boa. Gente, desculpa se o áudio tá estourado, porque eu fiquei muito perto do microfone. Ó. Eu ia falar, gente, olha isso. Eu acabei de achar um cheat aqui, mas eu não entendi o que aconteceu aqui. Acho que ele não tava indeciso se ele ia colocar vermelho ou amarelo. Ai, o que aconteceu, gente? Por que eu morri? Eu nem perdi nada. Boa! Ah, não. Fala que salvou. Fala que salvou. Por favor, fala que salvou. Ai, meu senhor. Eu vi um glória a Deus. Ah, não. Ah, não, não, não. Tá achando que eu sou o quê? Palhaça? Última vez que eu vou tentar. Se eu morrer de novo, eu saio desse jogo. Tchau. É, gente, não dá Robux, né? Como vocês viram, eu tentei muito. Cheguei no final e não deu certo. Eu encontrei esse daqui que me interessou, que tá escrito assim, olha. Escape and win Robux, ou seja, escape e ganhe Roblox. Gente, olha esse jogo aqui. Gostei bastante, né? Tem um lobbyzinho bonitinho. Olha, aqui tem os estágios. Bom, vamos estar lá testando esse jogo que tá escrito estágio 1, o labirinto. Tá, tem aqui um checkpoints, coisa que deveria ter, né? Simples task, escape do labirinto. Ok, eu acho que... Deixa eu ver aqui. Bom, eu fui pela direita porque eu acho que deve ser o caminho certo, eu não sei. Uh, pumpkins, abóboras, galera. Olha que gracinha, mas não é Halloween, né? Ó, aqui continua, hein? Será? Uau, uma mesa gigante! Olha isso! Que gracinha! Nossa, eu devo estar no caminho certo, eu tenho certeza disso. Continuar. E, bom, acho que definitivamente não era o caminho certo. Andando pelo labirinto, estou andando. Tem algo ali em cima de mim. O que será? Oh, eu voltei para o início, não. Uma hora depois... Continue e anda, continue e anda, continue e anda, 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 continue... Achei! Eu sabia que a Dory nunca ia me deixar na mão. Eu encontrei, gente. Estágio 2. A cidade. Você encontrou a saída. E temos que encontrar pedaço para pedaço e encontrar a saída, tá? Então, acredito que tem algo escondido por aqui que a gente tem que encontrar, na verdade. Foi o que eu entendi. Se meu inglês é... Enfim, está muito ruim. Mas tem o segundo andar. Eu vim para o segundo andar? Não vim para o segundo... Oh! A saída parece estar longe. Alguma coisa está quebrada? Near. Não, parece que a saída está perto. Parece que tem algo quebrado. Bom, gente, eu tive que procurar no YouTube aonde era. E era nessa construção. E aqui a saída, gente, em cima do telhado. Eu não sei como eu não vi. Olhem aqui. Estágio... Stage 3. Eu acho que é só passar e pronto, gente. Estava ali na minha cara o tempo todo. Parkour no parque. Tá, gente. A gente precisa fazer só um parkourzinho, que aparentemente é bem fácil, né? Mas, bom, pelo histórico aí do parkour, vocês perceberam que eu não estou tão boa assim. O problema é que o outro não tinha checkpoint. Será que tem alguma coisa dentro dessa casa, gente? É muito suspeito ter uma casa assim, né? Do nada. Mas eu acho que não tem, não. Ok, pulou no amarelo e está combinando com a minha bolsinha de sol. Olha que bolsinha mais fofa, gente. E tcharam! Estágio 4. Eu vou andar com você até o final da sua caminhada. Você está testando sua dedicação. Mas eu não posso te dar dicas. Terá uma surpresa ao longo do caminho. Hum, o que será que vai ter no final dessa jornada que estamos tendo aqui, desse caminho? Eu tenho uma ideia, eu vou te fazer algumas perguntas para te ajudar durante a sua jornada. Que mês of the year, qual mês do ano tem 28 dias? E aí, galera? Vai respondendo aí também nos comentários para eu ver se vocês vão acertar. Eu acho que são todos os meses. Coloque aí, gente, nos comentários antes de eu ver a resposta. Vamos ver? Todos os meses. Todos eles têm 28 dias. E a última placa. Estou achando que esse é o fim. Eu vou sempre lembrar de você. Foi uma boa viagem com você. Obrigada. Bom, eu não entendi muito bem. Eu acho que tem que ir por cima, né? Tem uns blocos que são verdadeiros e outros falsos. Ok, entendi. E a gente tem que pular os que são verdadeiros. É só vir aqui e ir testando. Tá, não é esse. Deixa eu ver se é o outro aqui. É esse aqui. Pronto, gente. Finalmente eu cheguei. O nível 6 é o invis... Não, gente. Agora tem um labirinto invisível. Esse aqui é para a gente poder... O vermelho vai nos ajudar a encontrar a saída. E o amarelo é difícil dos players conseguirem encontrar. Porque isso é muito mais difícil do que eu pensava. Difícil é porque você não consegue achar. Por exemplo, eu encontro aqui. Mas como que eu entro aqui? Ah, passei. Ai, finalmente encontrei a saída. E estamos aqui com a... Não consegui ler. Se eu cair, eu vou ter que começar desde o começo, ó. Esse é para gamers. E os pirulitos. Que bonitinhos. Então, dessa vez, eu não posso cair, gamers. Vocês estão comigo. Vamos juntar nossas forças, galera. Eu não posso cair de jeito nenhum. Esse aqui eu vou tomar o maior cuidado possível, gente. Vocês estão vendo eu tomando o maior cuidado possível. E respeita que eu sou gamer e não perdi uma vez. Parabéns. Você terminou todas as tasks. Tá, que legal. Quando você termina, você começa a ganhar ovinho de páscoa. Bom, gente. Pelo que eu entendi, ele falou que quem tiver a maior pontuação, tá? E conseguir ganhar os mais ovos e ficar em primeiro lugar, vai ganhar Robux. Então, assim, né? Ele fala que ganhar Robux, mas não é bem assim. Ele disse que quem ficar em primeiro lugar vai poder ganhar. Ah, eu não sei muito bem, não. Vamos ver. É, gente. Como vocês viram, ele não deu muito certo. Mas, aparentemente, dá Robux. Aí, vocês podem estar testando aí, se vocês quiserem, ok? Bom, gente. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Temos vídeos agora três vezes por semana. Segunda, quarta e sexta. Às 6h35 da noite, ok? Um super beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.